E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão O Mundo. No vídeo de hoje vocês saberão a resposta do porquê de moto até o Alasca. Saiba a resposta após a vinheta. Então vamos lá pessoal, sem demora, respondendo a pergunta do porquê de moto até o Alasca. Como vocês viram neste vídeo aqui, a princípio eu ia para o Ushuaia. Aí eu fui vendo o mapa direitinho como que ele era, fiz o planejamento até o Ushuaia, então vem na minha mente. Alasca. Por que não Alasca? Fica lá do outro lado, fica no extremo do nosso continente. Então eu decidi ir para o Alasca mesmo, porque não foi assim uma decisão totalmente do nada, né? Eu fui olhando o mapa, eu já tinha visto também alguns vídeos de um pessoal que tinha ido para o Alasca. Então eu falei, cara, é possível. Se outras pessoas foram, por que eu não consigo ir? Por que eu não posso ir? Inclusive pessoas que vão de bicicleta. Eu de moto não vou conseguir? Eu posso, com certeza. Estes vídeos servem justamente para isso também. Estar que pessoas normais, quase normais, como eu, também são capazes de fazer coisas grandes. Ir para lugares onde elas quiserem, fazer o que elas quiserem realmente. Beleza? Então o primeiro motivo de ir de moto ao Alasca são os extremos. E mostrar que também eu sou capaz de fazer isso. Mostrar para mim mesmo, entendeu? Extremos. Beleza? Ficou uma menção também ao canal, um podcast chamado Extremos, que é muito bom. Quem quiser ver, veja. Ouça, na verdade, né? Muito maneiro. Outro motivo foi o desafio. Porque, obviamente, é um desafio enorme você sair daqui de São Paulo, ir até o Ushuaia, e do Ushuaia ir até o Alasca. Nesse percurso todo, que eu vi que vai ser alguma coisa diferente também do que o pessoal costuma fazer de moto, eu passarei, eu farei trilhas, trackings e escaladas. Farei trilha em Torres del Paine, em Salkantai Trail, que fica em Machu Picchu, e também a Bright Angel Trail. Além de escaladas no vulcão Misti, e San Pedro e San Pablo, que são praticamente o mesmo vulcão, certo? Então, eu ouvi que isso será alguma coisa bem diferente. Além, é claro, de outras atividades que vocês ficarão sabendo nos próximos vídeos. E também um pouco mais detalhado sobre esses destinos que eu falei. A toda preparação. Beleza, aí eu tinha definido que eu ia até os extremos do nosso continente, Ushuaia, Alasca. Que eu escolhi justamente o Alasca por ser um grande desafio, que eu farei coisas diferentes indo até lá. Agora, onde no Alasca? Se eu não conheço nada no Alasca, não conheço. Conhecia do Alasca, não conhecia nada, na verdade. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa. Na verdade, eu não fiz pesquisa porcaria nenhuma. Eu tinha visto um vídeo chamado Contato de Quarto Grau. Que se trata de abduções alienígenas que ocorrem na cidade de Nome. A cidade de Nome fica no Alasca. E é exatamente esse o nome da cidade. Nome. Então, eu decidi ir para essa cidade. No entanto, que todo o meu planejamento inicial foi feito para essa cidade. Agora sim, depois de algumas pesquisas sobre filmes, de aventura, essas coisas. Para me inspirar também um pouco mais. Eu descobri um filme chamado Na Natureza Selvagem. Ou Into the Wild. E eu já comentei no primeiro vídeo. Quem não viu, tem aqui o link para ver. Que é sobre a história do Christopher McCandless. Que ele larga toda a sua vida que tem nos Estados Unidos. E vai viver na natureza selvagem. Justamente no Alasca. Na cidade de Fairbanks. Não na cidade exatamente. Ele passa pela cidade de Fairbanks. E vai até o ônibus mágico. Onde ele vive mais de 100 dias. Beleza? Então, cidade definida. Fairbanks. Então, vamos lá. Extremos do continente. Do nosso continente como um todo. O desafio de chegar até lá. A maneira diferente pela qual eu vou. Que vai ser um caminho lindo. Maravilhoso. Não só pelas trilhas, trackings e escalados. Mas pelo caminho em si. E eu tenho certeza que será fenomenal. Da última viagem que eu fiz. Foi deslumbrante. Eu tenho certeza que dessa não será diferente. Trilha, tracking. O que mais que eu falei? A cidade onde eu iria ficar inspirada nos filmes. Contato de quarto grau. E também o Into the Wild. E, beleza. Defini todo o meu trajeto. Perfeitamente, bonitinho. Fiz tudo o que tinha que fazer. Todo o planejamento que vocês também acompanharão nos próximos vídeos. Depois eu resolvi fazer mais algumas pesquisas. E eu lembrei de uma coisa que eu não sei como eu tinha esquecido. Que se chama Aurora Boreal. Eu sou fã de Aurora Boreal. Nunca vi uma na minha vida. E eu tenho muita vontade de ver. E justamente as fotos das pesquisas. Para quem não conhece Aurora Boreal. Está aparecendo aí as fotos enquanto eu falo. E eu fiz algumas pesquisas. E descobri que a cidade de Fairbanks, no Alasca. Ela fica acima do círculo polar ártico. E é uma cidade extremamente propícia a ver justamente as auroras boreais. Que são as luzes do norte, que o pessoal fala. Outra coisa também que favoreceu muito é a época do ano que eu vou chegar lá. Antes, se eu não me engano, eu vou chegar em agosto mais ou menos. Julho, agosto. Que é verão. E o céu vai estar realmente maravilhoso lá. E eu vou conseguir, com toda a sorte do mundo, ver as auroras boreais. Para quem não conhece as auroras boreais, eu vou deixar uma descrição aqui do que é. Vocês viram aqui algumas fotos. Mas no porquê acontece esse fenômeno. A princípio, eu pensava em ir mais longe. Ir da cidade mais ao sul do hemisfério sul até a cidade mais ao norte do hemisfério norte. Porém, contudo, entretanto, todavia. No entanto, a cidade mais ao norte do hemisfério norte não fica no continente americano. Fica na Europa. Então, fica um pouquinho já distante. A cidade é a cidade de Svalbard. Acho que a pronúncia está certa. Não tenho certeza. E ela fica na Finlândia. Por enquanto, fica para outro dia essa viagem. Mas já está na mente. Então, por enquanto, missão ao mundo. São Paulo, Ushuaia. Ushuaia, Alasca. Então, é isso aí, pessoal. Esse vídeo foi justamente para responder o porquê de moto até o Alasca. Lembrando quais são os motivos que eu escolhi ir de moto até o Alasca. Primeiro, os extremos no nosso continente. O desafio que será. O caminho em si. Os trikes, as trilhas, as escaladas que eu farei. A Aurora Boreal. E tudo isso. Eu acho que é bastante coisa. Espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido muito o vídeo de hoje. Tanto quanto eu curti. Eu fiz aqui algumas anotações. Mas só para lembrar. O restante foi de coração. Realmente. Falei tudo o que tinha que falar. Espero, novamente, que vocês tenham curtido bastante. Eu quero fazer um agradecimento a algumas pessoas aqui. Deixa eu dar uma olhada. Primeiro, agradecer ao Luiz Rodrigues. A uma pessoa ou uma empresa chamada Computação Aplicada. E a trilheira viajante que se inscreveram aí no canal do YouTube. Muito obrigado a vocês. É dessa maneira que vocês ajudam também. Outra maneira de ajudar se vocês querem contribuir com o projeto Missão Mundo. É o site chamado vaquinha.com.br Nesse site vaquinha.com.br Você pode fazer uma doação para este projeto de quanto vocês quiserem. Lembrando que qualquer doação acima de R$4. Você manda lá o seu e-mail, o seu endereço para mim. Que eu mando um adesivo do Missão Mundo para vocês. Fechado? Outras maneiras de contribuir também. É curtindo a página do Missão Mundo do Facebook. Seguindo no Instagram. E claramente curtindo este vídeo. Compartilhando este vídeo. E se inscrevendo no canal também. Se você quer saber sobre este vídeo e outras histórias também. Você pode acessar o nosso site. O site está na descrição deste vídeo. Assim como todos os outros links também. Lembrando que semana que vem nós iremos conversar com o... Ah, quase que eu falei. Lembrando que semana que vem nós entrevistaremos um viajante muito especial. Um amigo meu que trabalha comigo. E ele vai contar um pouco de suas aventuras pelo mundo. Então fique ligado e até a semana que vem. Missão Mundo! Tchau! 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 Tchau!